A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió está realizando uma série de ações educativas para orientar sobre o uso correto da nova faixa verde, implantada na orla da praia de Ponta Verde para a prática de atividades físicas ao ar livre. Segundo o órgão, muitas pessoas estão utilizando o espaço de forma incorreta, em especial os ciclistas. Além de pedestres, é permitida a circulação de usuários de patins, patinetes, skates e condutores de carrinhos de bebê. Ao longo de toda a faixa, sinalizações sobre quem pode utilizar o espaço, bem como as placas de sinalização vertical regulamentam o uso. Estacionar ou trafegar sobre as faixas verdes é considerada uma infração de trânsito. As multas variam de R$ 88 a R$ 880.